Ela é linda, só a cara de anjo, mas infelizmente o instinto é bandida Até tento vazar, mas a filha dá pra tá no troco da lista É uma loucura o que ela faz com a banda Não quer mais parar, não quer mais parar Sempre quero um pouco mais É aquela rebola olhando pra trás Faz umas coisinhas que nenhuma faz Eu sempre quero um pouco mais É aquela rebola olhando pra trás Faz umas coisinhas que nenhuma faz Eu tô balançando o beat, é o pranzo, é o Mateus e o padrão Ela é linda, só a cara de anjo, mas infelizmente o instinto é bandida Até tento vazar, mas a filha dá pra tá no troco da lista É uma loucura o que ela faz com a banda Não quer mais parar, não quer mais parar Sempre quero um pouco mais É aquela rebola olhando pra trás Faz umas coisinhas que nenhuma faz Eu sempre quero um pouco mais É aquela rebola olhando pra trás E mais umas coisinhas que nenhuma faz Eu sempre quero um pouco mais E aquela rebola olhando pra trás Mais umas coisinhas que nenhuma faz Eu sempre quero um pouco mais E aquela rebola olhando pra trás Mais umas coisinhas que nenhuma faz Toma, toma, toma a pocada Não há nada, não há nada Há 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 Há